Música Muito prazer em te vê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, e reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem, e diz que o seu telefone É minha cara, eu dei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer, disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la e sofri uma boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos, nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei minha cara O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele maldito momento até hoje Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível Só você Pode aliviar meu sofrimento Acabar meu tormento Dizendo que me ama Só você Poderá dar fim nesta agonia E devolver a alegria Que a vida reclama A vida A vida Tornou-se sem sentido De repente Desde que você se esteja Ausente Não tenho mais vontade De viver Queria Formar meu sonho Em realidade Matar na sua boca A saudade Que no seu lindo corpo Me perdeu Só você Poderá levar-me por caminhos Que não tenha espinhos Que não tenha espinhos E nem escuridão Só você Poderá matar os meus desejos Me cobrindo de beijos E acalmar meu coração A vida A vida Tornou-se sem sentido De repente Desde que você se esteja Ausente Não tenho mais vontade De viver Queria Queria Tornar meu sonho Em realidade Matar na sua boca A saudade E no seu lindo corpo Me perder E não sincere Amém 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 E não ter me 62 Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Música O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas o meu sonho de noite eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade que a amada mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Música Música Pelo menos desta vez, vê se me entende E coloque de uma vez E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Música Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Música Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, eu já paguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Quem tá apaixonado, bota a mão lá em cima Vamos, irmão! Oh, Moianha, capital das mohias bonitas Tudo acabou Agora não tem solução Nós vamos nos separar Nosso amor foi por a ilusão Vou me libertar Percebi que é melhor assim Ainda que eu venha a sofrer Porque amar e muito lhe querer Eu não posso sujeitar-me ao tempo De homem vacilante e fraco Que com o outro dividiu você Por esse tempo todo Sem nada saber Só hoje eu tenho certeza Não dava pra desconfiar O amor, o brilho é transparente Pra trazer pra gente Um mundo de paz Você me veio Me esqueceu E me trocou por outro Só hoje eu tenho certeza Só hoje eu tenho certeza Não dava pra desconfiar O amor, o brilho é transparente Pra trazer pra gente Um mundo de paz Ainda que eu venha a sofrer Ainda que eu venha a sofrer Eu já nem sei O que mais posso fazer Pra conseguir acabar Com nossas brigas Às vezes tenho que agir Como criança Ou jamais terá sentido Nossas vidas Nossos desejos Se divergem extremamente Até mesmo No momento de amar Quando a procuro Você diz estar cansada Quando não quero Você vem me procurar Às vezes penso Em deixar tudo de lado Mas tenho medo Do que possa acontecer Junto a você Sofremos as consequências Pior será Você sem eu E eu sem você Temos um jeito Diferente de querer Só nós sabemos Cavalgar por essa estrada Se eu for embora Vou sentir a sua falta Você também irá Pedir a minha volta Chega de brigas Mas isso nunca leva a nada Nossos desejos Nossos desejos se divergem extremamente Até mesmo no momento Você Temos um jeito Temos um jeito Temos um jeito Diferente de querer Só nós sabemos Cavalgar por essa estrada Se eu for embora Vou sentir a sua falta Você também irá pedir A minha volta Chega de brigas Mas isso nunca leva a nada Eu não sei Em quantas noites Eu te desejei Em quantos quadros Eu te desenhei Satisfazendo minha fantasia Eu não sei Se ainda são mesmo sonhador Se derronar Falando meu amor Nas noites Sem a sua companhia Meu amor A solidão tomou conta de mim A emoção tão cedo teve fim O sonho mais bonito foi embora Meu amor Não sei se vou vencer esta paixão Preciso pedir trégua ao meu coração E recabar de vez A minha vida Sem seu amor Me sinto Me sinto como um vento no deserto Me invada procurando um lugar certo Buscando sempre um ponto de chegada Sem seu amor Me sinto como um elo sem corrente Encontro tantas portas pela frente Nenhuma chave pra me libertar Meu amor A solidão tomou conta de mim A emoção tão cedo teve fim O sonho mais bonito foi embora Meu amor Não sei se vou vencer esta paixão Preciso pedir trégua ao meu coração E recabar de vez a minha vida Sem seu amor Me sinto como um vento no deserto Me guarda procurando um lugar certo Buscando sempre um ponto de chegada Sem seu amor Me sinto como um elo sem corrente Encontro tantas portas pela frente Nenhuma chave pra me libertar De manhã já comecem Em clima de festa O meu despertar Ela brinca comigo Impõe seu castigo Me faz delirar Ela nunca tem pressa Me domina e confessa Que eu sou a razão Que no fundo Que no fundo, no fundo Eu sou o dono do mundo Do seu coração Quando ela me abraça O tempo não passa Nosso dia é tão lindo Ela dita a cegra Seu amor me entrega Vai me pulou um suído Nossos olhos conversam Nossos corpos escutam O mesmo espaço De uma forma sensata Cada gente desvada No mesmo cansaço Me dá um beijo Que a nossa boca Me faça o brinquedo Que deixo mais louca Me diz que o amor É a parte da história Que o autor não revela O tempo e a hora Se a gente dá certo Não é por acaso Somos flores que juntam Se enfeitam o vaso Somos partes iguais De uma mesma emoção Somos dois dependentes Da mesma paixão Me dá um beijo Me dá um beijo Que a nossa boca Me faça o brinquedo Que deixo mais louca Me diz que o amor É a parte da história Que o autor não revela O tempo e a hora Se a gente dá certo Não é por acaso Somos flores que juntam Se enfeitam o vaso Somos partes iguais De uma mesma emoção Somos dois dependentes Da mesma paixão Depois de tudo o que eu sofri Depois de tudo o que eu passei Terríveis noites que eu vivi Sem ter você Quantas vezes chorei Depois de ter suplicado tanto Se divertiu Quando me cuidei Pois não ninguém Mas eu lhe garanto Que reagir E me levantei Graças a Deus Surgiu uma santa Que hoje é tudo Em minha vida Que alimentou E curou As feridas De minha alma Que hoje Canta Depois que sou verdadeiro Homem do índice Gente não resta nada Pra destruir a mulher Que amo Lá tem você Toda apaixonada Tá blefado Chico Que hoje Só nada Que hoje é tudo Que hoje é tudo Que hoje é tudo Que hoje é tudo Eu sei Que o meu prato É o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Olha Você precisa Só mudar Mais um pouquinho Deixar de lado Esse seu jeito Mesquinho Caso contrário Eu tenho que te esquecer Que te esquecer Às vezes Querendo A gente Deixa De querer Às vezes Amando A gente Deixa De amar Às vezes Quando encontra Um amor Não é belo E assim De tanto amor A gente Acaba Por odiar Às vezes Querendo A gente Deixa De querer Às vezes Amando A gente Deixa De amar Às vezes Quando encontra Um amor Não é belo E assim De tanto amor A gente Acaba Por odiar Amor 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 Olha Você precisa Só mudar Mais um pouquinho Deixar de lado Esse seu jeito Mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Às vezes Às vezes Querendo A gente Deixa De querer Às vezes Amando A gente Deixa De amar Às vezes Quando encontra Um amor É belo E assim De tanto amor A gente Acaba Por odiar Às vezes Querendo A gente Deixa De querer Às vezes Amando A gente Deixa De amar Às vezes Quando encontra Um amor Rebelde Assim De tanto amor A gente Acaba Por odiar Às vezes Às vezes De amar Às vezes Amanhã, quando eu me refizer Deste seu abandono Quando não mais perder por você Tantas noites de sono No amanhã, há de ter outro dia Com mais sol e calor E há de ter outro alguém ao meu lado Que me dê mais valor Amanhã, quando a chuva passar Outro sol vai surgir Não se engane nem pense que eu Não irei mais sorrir Quem apanha assim tanto da vida Tem que um dia aprender Desta vez você foi o chicote E apanhei como um simples bichote Que apanhando aprendeu a bater Quero ver da agora em diante Quem te agrada todo instante Quando a vida disser não Quero ver seu embaraço Não achando outro palhaço E de ter tudo na mão Quero ver sua vaidade Quando o vento dá saudade Varei como um furacão Verá que quase do nada Fiz um dia a sua estrada Passar no meu coração Verá que quase do nada Fiz um dia a sua estrada Passar no meu coração Quero ver sua vaidade Quero ver da agora em diante Fiz um dia a sua estrada 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 Passar no meu coração Estou vendo em seus olhos O que você tem pra me dizer Por isso não diga nada Pra não aumentar o meu forte Não é preciso palavras Quando seus olhos estão dizendo Que o nosso caso é passado E que para sempre estou desprezado E que não se importa Se estou sofrendo Não tem alguém que não chora Quando vai embora Seu grande amor Qualquer coração que há Passa um adeus Vira mil pedaços E com o tempo Morre de dor Parece que estou me vendo Sem rumo Vagando pela vida Perdido completamente Quando vai embora Seu grande amor Qualquer coração de aço Passa um adeus Vira mil pedaços E com o tempo Morre de dor Vira mil pedaços Vira mil pedaços Vira mil pedaços Nossos corpos Nossos corpos se abraçam Se encontram Se acham Com satisfação Nossos corpos se encontram Nossos corpos se encontram Nossos corpos se unem As curvas se unem Na mesma intenção Nossa pele adormece Os olhos amortecem Num longo suspiro Nossas vozes não saem E amamos ainda mais Num grande perigo Esse é o jeito Puro e perfeito Para quem gosta Não tem cansaço Em nossos abraços Tudo é mais fácil Nada importa Nossas roupas se amassam Os cabelos embaraçam Mas ninguém reclama Não sabemos se a vida É curta ou comprida Quando a gente ama Por isso gostamos E aproveitamos Da forma perfeita Do amor reconheço E quando ofereço Ela diz que aceita Este é o jeito Puro e perfeito Para quem gosta Não tem cansaço Em nossos abraços Tudo é mais fácil Nada importa Quando foste embora Aguardei de lembrança Um vestido teu Sobre o travesseiro E dormi contigo Em meu pensamento Pela noite adentro Sentindo teu cheiro Uma hora dessas Qualquer solução Serve ao coração Que ama pra valer Até um vestido Até um vestido Traz tanto conforto Quando ele exala O cheiro do corpo De alguém que se ama De alguém que se ama E não se pode ver Mas pra meu castigo Este teu vestido Também traz saudade Eu tento dizer Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo No fundo de tudo Fica o desespero E a desilusão Eu consigo até Enganar a mim mesmo Porém não engano Ao meu coração Ao meu coração Ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desespero E a desilusão Eu consigo até Enganar a mim mesmo Porém não engano Ao meu coração Eu consigo até Eu precisava saber Se é mesmo verdade O que vieram dizer Que vai me abandonar E que ao me deixar Eu sei que vou sofrer Me acostumei com os teus gestos Se me deixar eu protesto Obedecendo o coração Eu preciso de você Mudei contra a regra do jogo Sendo sempre o seu bobo E o meu saldo foi a dor Eu precisava saber Se é mesmo verdade Se é mesmo verdade O que vieram dizer Eu sei que vai me abandonar 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 Contra a regra do jogo, sendo sempre o seu bolo, e o meu saldo foi a dor. Só meios dias que vivemos um para o outro, E no resumo eu descobri que foi tão pouco, Nossos problemas superaram nossos sonhos, E aquele amor que desejamos não soubemos cultivar. Agora eu lhe pergunto o que fazer, Se o que fizemos foi tão pouco por nós dois, O que era hoje nós deixamos pro amanhã, E o amanhã vamos deixando pra depois. Finalmente chega a hora de decidir, E não havendo mais resposta, só resta partir, Você pro lado e eu no outro, correndo ao fogo, Não fui eu e nem você quem quis assim, Nesta vida nunca vem o que perdimos, Para nós quem define é o destino, Enfraqueceu entre nós dois nossos carinhos, Vá com Deus, Vá com Deus, Siga com outro o seu caminho, Finalmente chega a hora de decidir, Nesta vida nunca vem o que perdimos, Nesta vida nunca vem o que perdimos, Chega a hora de decidir... A CIDADE NO BRASIL Me fizestes promessas bonitas Me causastes paixão infinita Jogando em meus braços o amor que esperei Tu recebestes minha confiança Mas roubastes mais tarde a esperança De ter para sempre este amor que sonhei Tu, de quem nunca esperei um engano Destruístes pra sempre meus planos Tirando de mim o prazer de viver Se hoje vivo chorando apenas Este amor recordando as cenas É porque um dia fingiste ser Meu amor, toda ternura e carinho E a ti eu dediquei com sentimento Me pagastes me deixando aqui sozinho Convivendo apenas com o sofrimento Já não posso confiar noutros amores Para ti não voltarei, eu até juro Se o mundo para mim perdeu as cores Porque todo o nosso amor foi muito escuro Meu amor, toda ternura e carinho E a ti eu dediquei com sentimento E a ti eu dediquei com sentimento Me pagastes me deixando aqui sozinho Convivendo apenas com o sofrimento Já não posso confiar noutros amores Para ti não voltarei, eu até juro Se o mundo para mim perdeu as cores Porque todo o nosso amor foi muito escuro E a ti eu dediquei com sentimento 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 Ao deixá-la à espera de um filho Mesmo sendo menor de idade Você não quis valer-se da lei Castigando meu gesto covarde E falou eu não quero ninguém Pra que viva forçado comigo Quem não serve pra ver o próprio erro Nunca serve pra ser meu marido E até hoje sou feira e honesta Você cria o filhinho que é nosso Enquanto isso no meu coração Corta fundo a dor do remorso Hoje após vários anos a beijo Quando levas o filho à escola Sou agora o poêmio que almeja Receber seu perdão por esmola Mas as suas palavras ficaram Qual punhal ao ferir meu filho Quem não serve pra ver o próprio erro Nunca serve pra ser meu marido E até hoje sou feira e honesta Você cria o filhinho que é nosso Enquanto isso no meu coração Porta fundo a dor do remorso E até hoje sou feira e honesta E até hoje sou feira e honesta Eu cheguei decidido a dizer Seu amor que eu sinto é tão grande É tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo De alguém te levar Meu ciúme estraga E esse amor eu não sei controlar Pois eu digo me perdoe por te amar tanto Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda É desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande É tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo De alguém te levar Meu ciúme estraga E esse amor eu não sei controlar Por isso eu digo Me perdoe por te amar tanto Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda É desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destrementa essa solidão Perdido sem dono Perdido sem dono Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destrementa essa solidão Perdido sem dono Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Vem com o Robson San Eu também tô passando por isso Que bom que você ainda existe apesar de tão longe Amigos às vezes comentam que está muito bem Está muito elegante os anos pra você não vão tão Amei só você, não consigo amar mais ninguém Eu sei que é inútil a busca de um amor perdido Passado é passado, não vou ter melhor a entender Mas fico pensando comigo vai ser diferente Um dia pra mim ela volta e eu volto a viver Vou te amar, vou te lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Em algum lugar do passado Prendeu minha vida Tentei me libertar e viver, juro não consegui A sua lembrança insiste em ficar do meu lado Apesar da distância e do tempo, jamais te esqueci Estou bem mais velho no rosto, se pode notar As marcas que sua ausência me proporcionou Meus cabelos ficaram grisalhos, mudei a aparência Perdi a corrida no tempo, você quem ganhou Por te amar, vou te lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Vou te amar, vou te amar, vou te lembrar a vida inteira Vou te amar, vou te lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Aprendi fazer feitiço Aprendi fazer feitiço Aprendi fazer feitiço Pra ficar junto comigo E não ter o perigo de ir pra ninguém Eu fiz isso é só pra ela Foi meu mestre que ensinou Feito isso não é pecado É até sagrado se for por amor Todo amor Todo amor que eu já tive Veio alguém e carregou Já sofri, já chorei Todo amor que dei Não deram valor Esse alguém que eu tô gostando Tem alguém junto com ela Tem alguém junto com ela Sexta-feira meia-noite Vou na entruzilhada Por feitiço nela Aprendi fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo E não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela Foi meu mestre que ensinou Feitiço não é pecado É até sagrado se for por amor Quando a gente está gostando E não é correspondido Tem que fazer simpatia Procurar um dia pra ser atendido Eu esperei minha sorte E pra mim só foi capricho Veja que felicidade Nunca mais saudade Aprendi feitiço Aprendi fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo E não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela Foi meu mestre quem ensinou Feitiço não é pecado É até sagrado se for por amor Aprendi fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo Pra ficar junto comigo E não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela Meia noite chuva fina Frio de inverno Da janela Da janela vejo a rua Se banhou Se banhou em minha boca Se aqueceu o amor E a gente fez ali Sem lareira e cobertor Eu fui ao céu Buscar estrelas Buscar estrelas No infinito Trocou a noite Fria no inferno Um dia lindo Me enriquei Me enriquei Me enriquei No seu calor No seu perfume Será eterno O nosso amor Enquanto dure Um café Um café te ofereci Pra calentar o frio Mas só quis a mim E como eu te quis E como eu te quis Se banhou em minha boca Se aqueceu o amor E a gente fez ali Sem lareira e cobertor Eu fui ao céu Buscar estrelas No infinito Trocou a noite Fria no inferno Fria no inferno Por um dia lindo Me embriaguei No seu calor No seu perfume Será eterno O nosso amor Enquanto dure Será eterno O nosso amor Enquanto dure Enquanto dure